Quando eu tinha sete anos, eu passei umas férias no Japão. Eu fui ver a família da minha tia, com a minha mãe e meu pai. Eu comi muito sushi e tomei suco de uva verde. Judite, me fala mesmo desses atrasos dela. Outro dia eu pedi que fizesse uma redação e ela falou muita mentira na redação, porque era a respeito das férias. Minhas férias... Nessas férias eu fui para o Japão. Júlio, eu também já fui para o Japão. Sui, Torei! 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 Torei!